Fala galera do canal Sol e Mar Pesca! Tudo bem com vocês? Olha quem já tá aparecendo no vídeo aí, ó! Olha quem tá aí já! O Cocoroca! E hoje a nossa pescaria é aqui, ó! E aí? Beleza, troca! De pasta, poxa, literói! Olha quem tá aí, ó! Beleza? Salve! A tu simpatia, o pegador de peixe! Inscreve no canal, galera! Inscreve no canal aí, ó! Olha a dica! Ó o amigo simpatia aí, ó! Matador! Esse é matador! Meu professor! Cara bom! Assassino nato! Assassino nato! Que isso! Olha quem tá aí, ó! Pegador de peixe também! Mano Dundu! Ó! Não mostra nem a cara pra não ser reconhecido! Matador de peixe! A ele aí, ó! É não, rapaziada? Salve! Tamo junto! Ó, se inscreve que o cara é bom! Dicas são boas, hein! Tamo junto aí! Tamo aí! É isso aí, galera! Já começamos aí a nossa pescaria já faz um tempinho! Já saíram alguns peixinhos! Os peixinhos tão fluindo! Os peixinhos tão fluindo! Tá saindo devagarzinho! Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aí! Valeu! Abraço! Olha aí, galera! Olha aí, filma aí! Olha o peixinho aí que o cocoroca pegou! A que tá subindo aí, ó! Olha o tamanho do mini bagre! A que tá subindo aí! Olha o simpatia aí na briga aí, ó! Olha o rabo! Eita! Como é que ela veio? Ih, meu irmão! Toda torta! E toda arrebentada! E a minha varinha tá aqui, ó! A varinha aqui, ó! Como é que tá? Filma aí que o cocoroca! Filma aí que o cocoroca! Filma aí pra mim, co cocoroca! Olha como é que tá aí, ó! Ó, a varinha! Como é que... Olha o dubre! Aí, ó! A ação não para! Como é que tá vindo? Toda hora tem! Toda hora tem! Toda hora! E vem dois, hein! Tá vindo assim, ó! É assim, ó! Olha como é que tá vindo! Só mata quem vem peixar! Só mata quem vem! Vem duas de uma vez! Olha na bolsa da criança como que tá! Olha como é que já tá! Olha a bolsa! Olha o mano Dudu como é que tá aí também! Toda hora! Toda hora! Olha o colherzinho! Meia horinha de pescaria só! Meia hora! Chegou aí meia hora! Tamo junto! Ó! Não entra não! Se não tem a mão, meu irmão! Nem tenta! Só mata quem vem pescar! Não entra não! Olha o Simpatia aí dando aula! 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 Meia horinha de pescaria! Por vinotinho aí, ó! Comendo solto! O negócio tá bom! Mas eu tô puxando! Olha aí, ó! O Arthur simpatia aí, ó! Como é que ele tá também! Moleque é brabo! Toda hora! Brabo, brabo, brabo! Segura teu peixe, filho! É isso aí! 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 Aulas! Aulas de peixe! Meu pai tá o filho! Moleque tem hora que puxa a dor de uma vez! Brinca! Quem não tem as manhas não entra não! Não entra não, porque o garoto é brabo! Moleque é brabo! Olha aí, galera! O que o amigo Vinícius acabou de pegar aqui, ó! Um cirizão gigante, fisgado pela pata e uma cocoroca tamanho de uma Havaianas, 44! O cara do brabo aí, ó! Valeu, valeu! Show de bola! Aí, parabéns! Maneiro! Show de bola! Ah, moleque! E aí, parabéns! E aí, parabéns! Se inscreva no canal. E aí galera, como é que tá saindo, só de 2 em 2. Tá crescendo, tá meio pequeno ainda, mas daqui a pouco vem as grandes aí, as brudas. Olha aí ó, toda hora tem, só de 2 em 2. Olha aí galera, como não pode faltar, olha quem pegou, pegou o que? Uma cocoroca, olha lá, olha pra cá, cara crachá, olha que coisa linda. Olha aí galera, estamos aí finalizando mais uma pescaria com a tropa da pesca aí na Bairro de Guanabara. Olha aí o cocoroca aí ó, pegou nada, não é cocoroca? Como sempre. Pocoroca, tá aí ó, simpatia, Dudu, Vinícius, simpatia Júlio, aí ó. E aqui ó, manto cariocano, tamo junto irmão. Tamo junto aqui também ó, manto cariocano, equipe Rio Pesca, olha aí ó, vamos que vamos. Vamos ver se saiu peixe? Vamos dar uma olhada. Olha aí galera, esse é o resultado de hoje ó, só não tá muito grande, mas saiu boa quantidade, tá vendo ó? Saiu bastante coisa, bastante curvinota. Aí o amigo aqui ó, cocoroca, isso aqui é do cocoroca. Cocoroca, isso aí aí ó. Cocoroca vai passar a semana comendo peixe aí, cocoroca. Quem disse que o cocoroca não pega nada? É isso aí galera, alcoolizinho do simpatia aí ó, como é que tá bonitinho. Ih, tem peixe pra uma semana aí ó, esse aqui é o meu. Ó, garoto bom. É isso aí galera, essa foi a sua pescaria de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha. Já se inscreva aí no canal, semana que vem tem mais pescaria, tem mais vídeos. Valeu galera, fica aí ó, receba aí o abraço da tropa da pesca aí ó. Tamo junto rapaziada. Valeu, tamo junto, um abraço. Valeu cocoroca. Aquele abraço. Valeu. Valeu.